Música 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 Amém. 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 Fé skim on saraçadir essas gate aí, está lá em cima, senhor. Fé normal. Rápido. Quero ver aqui. Quero pensar nesse tempo também, ver o instrumento deles pra cima também. Quero ver. Quero pensar nesse tempo Sunday, café no Bullets. É que é show da média! Todo mundo com o instrumento lá em cima! Atenção! Vá! Como vocês vão ganhar a minha besta nessa terra! Olha ele! Olha o instrumento! Todo mundo lá em cima de novo! Olha o instrumento! Puxa a mão! Ficou a mão! Ficou a mão! Ficou a mão! Ficou a mão! Música Música